Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Bom, me pediram para dar um testemunho de vida sobre o Pedro Siqueira. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que gosta muito de falar sobre a minha vida privada, meus problemas, mas rezei muito a Deus e Deus tocou no meu coração e me revelou que através desse vídeo, ele, através da minha voz e do meu testemunho, poderia tocar o coração de muitas outras pessoas para receberem a mesma libertação e a mesma luz que eu recebi na minha vida. Então, aqui vai o meu testemunho. O meu nome é Padre Adilso Coelho. Eu tenho que dizer, desde o começo, que nesse testemunho eu não vou falar somente do Pedro Siqueira, vou falar sobre uma outra pessoa também que foi muito importante no momento da minha vida que estava sendo difícil. Eu entrei num seminário quando eu tinha 11 anos de idade, um seminário franciscano no Brasil, aí fiz todos os estudos de ginásio, colégio, depois fui para o noviciado, fiz filosofia, teologia. E quando eu estava no quarto ano de teologia, o último ano, antes da minha ordenação, entrei numa crise. Infelizmente, como solução para essa crise, eu me entreguei ao álcool, me entreguei ao vício. No começo parecia que trazia um alívio, mas depois só me trouxe dor, decepção. E como foi difícil esse momento da minha vida. Muitas vezes eu me trancava no quarto e ficava aí 3, 4 dias sem sair, tomando somente, chorando. Eu queria largar esse vício, mas não tinha força, não conseguia. Parecia que o vício era mais forte do que tudo no mundo, até mais forte do que Deus. Se alguma pessoa do outro lado que está assistindo esse vídeo tem esse problema, eu sei muito bem pelo que você passa. Meu irmão e minha irmã, sei muito bem. Quantas vezes, aí no meu quarto, eu pensava até mesmo em colocar um fim na minha vida. A depressão era tão grande, que eu já não conseguia mais ficar aí, porque as pessoas se deram conta. Tentavam me ajudar, mas é como que eu não correspondia. Então, eu cheguei para o meu superior e falei que eu queria sair do seminário, largar a vida franciscana e voltar para casa. Meus pais ficaram surpresos e provavelmente depois de umas 3 semanas morando aí com meus pais, eles já se deram conta do que eu estava enfrentando na minha vida. Eu lembro tão bem a minha mãe vindo no meu quarto e quanto ela chorava, dizendo, deixa isso, larga isso. Como era triste ver a minha mãe chorando em cima de mim, ela dizia que a única coisa que ela não queria nessa vida era participar de um enterro de um filho. E aquilo me matava de dor e eu tentava e não conseguia. Aí eu soube que estavam oferecendo uma bolsa de estudo, que teria um concurso. Eu entrei nesse concurso e recebi a bolsa de estudo para vir estudar aqui nos Estados Unidos. Foi quando eu me mudei para cá. Quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu tinha largado todos os meus problemas no Brasil, mas não, os problemas vieram comigo. Depois de um máximo uma semana, eu já estava bêbado no meu quarto outra vez. E era difícil. Eu ligava para casa e me mentia outra vez com meus pais, dizendo que eu tinha parado. Mas eu tenho certeza que eles sabiam que eu estava mentindo, porque muitas vezes eu via a minha mãe chorando do outro lado do telefone. Foram mais três anos de sofrimento aqui nos Estados Unidos, até um dia que eu fui no Santuário Nacional, em Washington, me confessar. E aí eu encontrei um padre, que já não está entre nós, mas ele falou durante esse momento que ele iria me ajudar. E me ajudou. Me ajudou a ir para uma clínica de recuperação em Minnesota. Fiquei nessa clínica por um mês. Depois voltei, fui a Washington visitar esse padre, agradecer por tudo que ele tinha feito por mim. Falei a ele que eu gostaria de ser padre. Que era tudo que eu queria nessa vida. Ele me deu uma revista com todas as ordens religiosas presentes aqui nos Estados Unidos, congregações religiosas. E foi nesse dia que eu li sobre o oratório de São Felipe Neri. Nunca tinha ouvido falar, mas totalmente me apaixonei por São Felipe, esse santo carismático, com esse fogo ardente no coração. E liguei para o oratório aqui de Rock Hill, South Carolina. Eles me convidaram para vir fazer uma visita, eu vim. Depois já fiz o meu noviciado, me mandaram para a teologia, para acabar a teologia. Fui ordenado. Depois de um mês de ordenação, já fiquei parco da igreja. Que alegria! Foram anos de bênção na minha vida. Começamos o ministério hispano. Não tinha aqui, porque não tinha nenhum padre que falasse espanhol. E eu, como falava Portunhol, comecei com o ministério. E fundamos três comunidades vibrantes, diferentes. Conquistamos espaço. E posso dizer que a minha vida estava ótima, o meu sacerdócio. Até um dia que alguém me convidou para ir na casa e me ofereceram um copinho de tequila. Nunca tinha tomado tequila na vida. Então, por curiosidade, eu tomei aquela tequila. O maior erro que eu fiz na minha vida. Naquela mesma noite, eu lembro quando eu cheguei em casa, eu fui para uma loja onde vendem licores, bebida alcoólica, e comprei uma garrafa de uísque. Provavelmente eu tomei quase toda a garrafa naquela noite. Meus problemas voltaram. Pouco a pouco, eu já ficava trancado no meu quarto outra vez, não tinha energia para sair daí. Comecei a mentir, dizer que eu estava doente. Comecei a tomar pílula para poder dormir à noite, porque eu não conseguia dormir. A depressão voltou outra vez a ser parte da minha vida. Os padres e os irmãos de comunidade se deram conta do que estava se passando. Tentavam me ajudar muitas vezes. E eu posso dizer que frustrei a eles muitas vezes. Fazia de tudo para conseguir, mas não conseguia outra vez. Como é difícil. Aí uma vez eu estava fazendo a missa em Charlotte e me falaram sobre trazer um padre aqui para fazer uma missão. Uma missão em português, uma missão carismática. Não conheci a renovação carismática muito bem, porque ela não é forte aqui nos Estados Unidos. Mas falei que sim, vamos trazê-lo. Então, trouxemos o padre Marcos Rogério, há cinco anos atrás, para a primeira missão com a gente aqui. Uma missão que ele fez na minha paróquia, aqui de Divino Salvador, em espanhol. E depois, em Charlotte, em português. A primeira vez ele não foi a Goose Creek. Mas como foi bom ter ele aqui na minha comunidade, falando espanhol, rezando com os hispânicos. E o pessoal amou essa presença. Depois, na última missa que foi em português, em Charlotte, durante a missa. Foi o momento da minha libertação. Ele estava com o Santíssimo Sacramento na mão, e dizendo que tinha uma pessoa presente ali, que estava sofrendo de depressão, que estava sofrendo com alcoolismo. e pedia para essa pessoa se levantar e vir tocar no Santíssimo Sacramento. Eu estava com vergonha de me levantar. Vergonha porque as pessoas iriam se dar conta de que essa pessoa era eu. Mas Deus estava no meu coração, dizendo, vai, a tua chance, sou eu que estou te falando. É isso contigo que eu estou falando. Então, finalmente, eu me levantei, toquei a mão no Santíssimo. E quando eu toquei, eu senti aquele fogo dentro de mim. Invadiu meu coração, invadiu a minha alma. Me passavam arrepios pelo corpo. E confesso que desde aquele dia eu nunca mais senti vontade de nada relacionado ao álcool na minha vida. Muitas vezes fui oferecido, mas não me atraio, eu sei o sofrimento que é. Eu comparo as minhas fotos de quando o Padre Marcos estava aqui, na missão, o meu rosto cheio de tristeza, cheio de depressão, posso dizer que se revelava na minha face. E as fotos de alguns meses depois pareciam uma alegria, uma vida nova, radiante em mim. Então, agradeço a Deus por ter usado o Padre Marcos na minha vida. Ele foi instrumento. Depois, há dois anos atrás, eu ouvi falar pela primeira vez do Pedro Siqueira. Não conhecia, mas me deram de presente, um livro, li o livro e gostei. Então, a gente decidiu trazer o Pedro Siqueira para uma missão, rezar o rosário, outra vez aqui na nossa paróquia e também em Charlotte. O Pedro Siqueira veio, eu estava com medo de trazê-lo, porque as pessoas não o conheciam, os homens hispânicos não o conheciam, os americanos não o conheciam, mas quando ele chegou, essa igreja estava cheia. E eu lembro muito bem o Pedro Siqueira que nesse ambão atrás de mim, rezando, essa igreja cheia. E o Pedro Siqueira dizia naquele dia uma outra vez que Deus tinha uma mensagem para uma pessoa presente aqui, uma mensagem sobre a missão. E naquele dia eu podia sentir totalmente a presença de Deus aqui nessa igreja, mais forte. As pessoas rezavam com entusiasmo. A nossa querida mãe presente aqui com a gente era visível. E como era bom a gente queria estar aqui para sempre. Parecia aquela experiência da transfiguração de Cristo, como é bom estarmos aqui. E pela voz do Pedro, Deus dizia que a minha missão não estaria limitada somente aqui para York, que Deus tinha um plano que seria muito mais do que isso, que Ele iria me usar ao redor do mundo. Não entendi o que Deus queria me dizer. Mas naquele dia eu rezei Deus usa-me, sou teu instrumento. da mesma maneira que você usou outras pessoas. Use-me. Eu rezei e eu consigo ver os frutos visíveis da minha missão, o que Deus faz através de mim. As comunidades cresceram, a minha paróquia se revitalizou, missa de libertação, de curas, são parte do nosso calendário. A adoração ao Santíssimo a gente tem em todo o tempo. As nossas missas, sempre a nossa homenagem à Mãe de Deus no final. Vários convites para dar testemunho, para trazer palavras de conforto a pessoas que enfrentaram, que estão enfrentando o mesmo vício, a mesma dificuldade que eu enfrentei. E também o canal de YouTube que chega ao redor do mundo. E finalmente eu entendi Deus quando eu dizia que a minha voz seria ouvida ao redor do mundo. Sim, eu recebo mensagens de todas as partes. E como é bom saber que através do meu testemunho Deus pode trazer libertação a outras pessoas. Então, eu gostaria de acabar esse momento, encerrar esse testemunho agradecendo primeiro a Deus porque Ele me usou e me usa. Me usa como voz para trazer conforto, para trazer entusiasmo, para trazer esperança a pessoas que estão passando por dificuldade. Ele usa minhas mãos para dar, para oferecer e para fazer-se presente no mundo através da consagração na Eucaristia. Ele usa os meus pés para trazer e fazer-se presente no mundo onde muitas vezes Ele não pode chegar. Porque existem coisas que Deus não pode fazer lá de cima. Nós somos Deus, a presença de Deus no mundo. Ele nos usa e Ele usa o meu coração para partilhar, compartilhar o amor dEle com todas as pessoas nesse mundo. Então, obrigado, meu Deus. Obrigado por ter usado o Padre Marcos e o Pedro e o Pedro Siqueira como instrumentos e como chance para poder recomeçar a minha vida. Como São Paulo hoje, eu também posso dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque Ele me usa a cada dia da minha vida. e agora a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.